eu tenho que escolher três tipos não é só um sabor daqui e um de baixo aí esse de baixo vai ser eu achei que cada rolinho desse era para mim escolher um sabor não ai entendi e ele não gosta muito doce então frutas vermelhas né chuchão ai e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.